Em 2016 a gente possa ter dentro dos nossos corações e que o verdadeiro amor de Deus, o amor pelo próximo a gente possa transbordar dentro de nós, amém? Vamos louvar o Senhor então? Glória a Deus por essa banda maravilhosa que o Senhor nos deu Esses músicos aqui são férias Vamos lá galera O caminho de Deus foi chamado Pra levar o mundo e salva-se O caminho de Deus foi resgato Hoje tem nova vida Hoje sou eu do pecado E do mundo fui resgatado Parabéns Hoje tenho nova vida Hoje eu tenho uma sessão As pessoas de todas as nações Para que forem genuínos do dia inferno O discípulo de Jesus O discípulo de Jesus O caminho de Deus foi resgatado O caminho de Deus foi resgatado Hoje eu tenho uma salvação O caminho de Deus foi resgatado Hoje eu tenho nova vida Hoje sou eu do pecado E do mundo fui resgatado Parabéns Hoje eu tenho nova vida Hoje eu tenho uma sessão Hoje eu tenho uma sessão O caminho de Deus foi resgatado Para que forem genuínos do dia inferno O discípulo de Jesus 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 Aplauda ao Senhor O discípulo de Jesus